A gente pertence a Deus, foi Ele que nos resgatou, como vai dizer a palavra. Isso me chamou muita atenção, porque como a gente não ama o mundo, a gente tem que entender que o mundo nos odeia, né? Assim como Ele odiou a Deus primeiro, porque Jesus estava nessa terra fazendo a vontade de seu Pai. E o mundo aqui, a terra odiou Ele. E, irmãos, nós estamos no século XXI, isso não seria diferente. Ou seja, nós estamos em imagem e semelhante de Cristo. Pensando assim, nós somos um pequeno Cristo, né? Então, nós estamos nessa terra fazendo a vontade de nosso Pai. Então, não seria diferente se há mais de dois mil anos atrás odiaram Jesus, odiariam a gente também, porém a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E isso me chamou de atenção, porque a gente não tem que ligar para isso, porque quando as pessoas vêm e falam para nós, dá palavras de Cristo, não é para a gente parar, mas a gente tem que permanecer em mim a isso. Porque não foi, por isso que vai dizer a palavra que o mundo nos odeia. Foi Deus que Deus escolheu. Eles ficam incomodados com isso, né? Porque Deus ali, eles estavam aí quebrando barreiras, curando um sábado, quebrando regras concretas. É, por isso que as pessoas ficaram hoje, é, odiaram ele, né? Mas, Deus ali nos escolheu. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus, né? Como a palavra vai dizer. E uma coisa que me chamam de fã é um sermão que eu gosto muito. E até mesmo quando as pessoas vêm dizer, ah, eu vou parar porque fulano falou mal de mim. Eu vou parar porque fulano falou que eu não vou fazer mais isso, que eu não vou conseguir. Ah, eu vou parar. Ah, fulano falou isso, eu vou sair da igreja. Irmãos, não é assim que a coisa funciona. Um sermão que eu sempre gosto de falar sobre Noé. Que Noé, como nós chamamos, fala sobre o livro de gêneros, né? Nós conhecemos a história de Noé. E a Bíblia vai falar que Noé fez contudo, é, conforme o Senhor havia ordenado a ele, né? E a Bíblia vai falar que noé fez contudo, é, conforme o Senhor havia ordenado a ele, né? E a Bíblia vai falar que noé fez contudo, é, conforme o Senhor havia ordenado a ele, né? E a Bíblia vai falar que noé fez contudo, é, conforme o Senhor havia ordenado a ele, né? Tchau, tchau.